Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Porque você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Você diz Você diz E eu digo E eu digo Hello Não sei Guardei Porque você disse adeus Não sei Guardei 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 Você diz Você diz E eu digo Guardei Guardei Guardei